Salve, salve galera, e aí? Vamos falar aqui de futebol, né? Vamos falar do Luciano, né? É... O que vocês acham, né? De ele ser vendido, né? Bom, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é... Eu acho que sim, tá? Por quê? Por quê? São Paulo tá devendo, né? Tá devendo... Os... Os jogadores... Espera só um minuto, ficou escuro aqui. Então, como eu tava falando, o... O São Paulo tá devendo um elenco, né? Então, vai precisar pagar, né? Vai precisar pagar. É... Isso que é importante, né? E, então, tem que vender o Luciano pro Santa Cruz? Santa Cruz, não. São Paulo vai vender pro Cruz Azul do México. Cruz Azul do México. Tem que vender? Tem. Então, essa é a oportunidade de o São Paulo vender e ter, né? E tem alguma chance de... E ter dinheiro também, né? Né? E tem... É... Se dá pra jogar, né? Se der... Pra comprar jogadores. Então, se dá pra... É... Contratar jogadores, bem, né? Se não der... Vai... Dá um jeito. Dá um jeito. Porque é muito importante ter... É... Ter um... Um... Né? Um jogadores... Que... Seja... Assim, do jeito que o Luciano joga, né? Então, é isso, galera. É isso. Tem que ser assim, né? São Paulo tem que fazer alguma coisa e... Contratar jogadores bons. Primeiro vem de Luciano, tá? Já... Já... Já arruma um elenco aí, né? Já paga o elenco. Né? Do São Paulo. E pronto. E é isso, galera. É isso que o São Paulo tem que fazer, né? É isso que o São Paulo tem que fazer e... É... Fazer isso, né? Fazer isso. O São Paulo precisa... Dar um jeito de conseguir... Então, Luciano, tá? É a minha opinião. Eu quero ver a opinião de vocês, tá? É... Se você não é inscrito, se inscreva. E também, deixa... Aqui nos comentários, tá? O que que vocês acham sobre isso, tá? Quero ver a opinião de vocês, tá? E... Larga o dedo no like também, que é muito importante, tá bom? Que é muito importante mesmo, tá bom? Então, é isso, galera. É... Já saindo da linha, né? Lampada chata do cacete. Ficar pagando toda hora. É, aham. Lampada... Tem... Né? Aquela coisa de... De... Como... Como é que se fala? É... Sente a presença... De alguém assim, gente. Aí eu apago em um minuto só. E por isso. Então... O importante que tem que fazer... É... O São Paulo... É... Vender o Luciano, tá? Vender o Luciano e... É... E... Conseguir, né? Conseguir... É... Uma boa grana pra... Pra... Uma boa grana pra... Ajudar, né? Uma boa grana pra ajudar, né? Que é muito importante. Muito importante mesmo. Aí ajuda o São Paulo. Aí... Paga os... Os jogadores que tá devendo, né? Porque tem uns que aí que fica... Né? Com frescorinha. E não joga. Tem, né? Não é todos, né? Mas tem uns que... Que... É assim. Então... O que o São Paulo tem que fazer... É... Vender o Luciano mesmo. Tá bom? Tá? É isso aí galera. Espero que vocês gostem. Tá? Largo dando o like aí. Tá? E... É... As... As... Dezoito horas... Eu... É... Posto aqui esse vídeo. Tá bom? Falando... Sobre isso. Tá? Falando sobre isso. Tá? Espero que vocês gostem. E... Qualquer coisa... Eu venho com muito mais... Vídeos pra você. Os shorts. Os vídeos curtos. Aqui. Pra você no canal. Tá bom? É isso. Espero que vocês gostem. Esse foi um vídeo. Né? Falando sobre isso. Né? Não foi um vídeo. Tão curto. Mas também. Não foi um vídeo tão louco. Né? Falando sobre... O... Sobre o... Tricolor Paulista. Né? O que o São Paulo deve fazer. Então. Eu quero ver a opinião de vocês. Tá? É... O que vocês acham sobre isso. Tá? O que vocês acham sobre isso. Esse é o vídeo de hoje. E... Espero que vocês tenham gostado aí. E... Valeu. Até a próxima galera. E... Qualquer coisa. Eu venho com muito mais. Me diz aí. Como já falei. É... E é isso. Valeu. Isso é tudo pessoal. E... Até a próxima galera. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.